Fala player beleza Will aqui você está no canal City Games acredito que você deve estar escutando aí algum barulho de fundo né e esse barulho de fundo é o nosso querido PS4 aqui rodando Ghost of Tsushima né player é a ideia desse vídeo aqui é trazer para você porque que esses barulhos né o barulho dessa ventoinha alta no PlayStation 4 né tanto nas versões nas primeiras versões né do PlayStation 4 e também na versão ali do PS4 Pro que é onde eu tô jogando agora é porque que esse barulho acontece né e também algumas maneiras de você conseguir diminuir a intensidade do barulho aí para que você consiga né jogar tranquilamente tá então se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever tá ative o sininho e coloca nos comentários aí que que vocês acharam e bora para o vídeo ver para vocês algumas algumas formas de vocês diminuírem a esse barulho e também pensando aí na preservação do console de vocês tá que isso é muito importante primeira coisa manutenção preventiva vocês devem estar vendo meu videogame aí e ele como vocês podem ver está super limpinho olha isso tá super limpinho essa aqui são as são as entradas de ar tá do PlayStation 4 aqui atrás é a saída de ar do PlayStation 4 que são essas partes aqui tá acho que não tá dando pra enxergar direito mas tem aqui uns quadradinhos que vocês que onde a saída de ar aqui né tem vocês podem ver que tá bem limpinho também e aqui do outro lado né a quantidade de sujeira galera é até vergonha eu vou mostrar isso para vocês hoje tem um canal de games aí e mas enfim e foi até bom isso para mostrar para vocês o quanto que é importante a manutenção preventiva fazendo essa limpeza você já vão verificar uma diminuição considerável da da ventoinha tá é importante também não deixar o console muito próximo por exemplo a a extremidade da parede né ou do móvel onde que ele tá instalado porque isso vai dificultar a saída de ar aqui e vai acabar esquentando também outras soluções que existem é que podem não são tão paliativas é você abrir o console eu não vou fazer isso agora mas é você abrir o console e colocar a pasta térmica e fazer a limpeza né com mais calma com o console todo aberto aí você corre o risco disso você não tiver conhecimento você estragar o aparelho e você colocar a pasta térmica né para você conseguir dissipar melhor o calor ali dentro e com menos calor a ventoinha ela vai trabalhar em baixa rotação e vai fazer menos barulho beleza a outra forma vai aparecer para vocês que vocês conseguem comprar fãs externas né que vocês geralmente vocês encaixam na parte USB aqui de trás do console é para para ele puxar mais o ar né para você conseguir resfriar você algum algumas que elas funcionam tá eu nunca utilizei eu particularmente não gosto mas aí você vai ter o problema do barulho também né você vai ter comprar uma bem silenciosa e com o tempo elas tendem a fazer barulho também então é muito complicado inclusive eu fiz ali o vídeo do Playstation 5 sendo desmontado vocês podem ver no card aí e lá mostra a preocupação que o Playstation tem né que a Sony teve muito tempo com o Playstation 5 aí com relação ao resfriamento do console beleza então vou limpar aqui o console rapidamente para vocês verem né como que ele como que ele vai ficar e depois eu faço o teste de novo jogando o Ghost of Tsushima para vocês verem como que ele vai se ele vai ficar de de fato menos barulhento ou não beleza deixou limpar ele aqui beleza já demos uma bela de uma limpada aí no console como vocês podem ver ó totalmente diferente limpinho aí depois eu vou passar um contornete para tirar o excesso aqui que acabou não tirando né o aspirador mais cara já deu uma bela uma bela de uma melhorada tinha o símbolo aqui da do Playstation que eu não dava nem para ver mais né que vocês conseguem ver aí que ele não tava praticamente não dava para enxergar beleza vamos fazer o teste agora dele ligando né e ver se diminuiu pelo menos um pouco o barulho ali da ventoinha vamos lá fala player então né deixei o videogame ligado aqui um pouquinho justamente para saber qual como seria o comportamento dele né depois que a gente tirou uma tonelada de sujeira dele de poeira e player eu gostei assim porque de fato o console ele tá bem mais silencioso acredito que você deve estar escutando aí algum barulho de fundo é dá para perceber também claramente que a ventoinha tá trabalhando uma rotação muito mais baixa mesmo e player é isso me surpreendeu porque eu tava para fazer isso já tinha um tempo já com relação a fazer essa limpeza né e é importante aí para gente conseguir manter a qualidade do aparelho de forma preventiva aí funcionando tudo direitinho então meu funcionou de boas tá aí tem aquelas outras opções que eu comentei com vocês que vocês podem seguir né ou pegando uma uma questão de pegando ali o o abrindo o aparelho para ter uma melhor limpeza interna e também a opção de vocês colocarem né mas pasta térmica esse tipo de coisa mas isso aí já é uma coisa muito mais evasiva que eu particularmente não recomendo mas aí é uma opção aí de vocês beleza então segura o pôr do sol aqui do The Ghost of Tsushima e realmente melhorou bastante aí o console tá trabalhando uma rotação bem menor porque o ar tá circulando agora beleza mais uma vez agradeço a sua companhia se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever player e coloca nos comentários o que que você achou do vídeo que a gente tem que melhorar e deu like aí se o vídeo foi bacana beleza mais uma vez obrigado valeu e fui acredito que você deve estar escutando aí algum barulho de fundo E aí E aí E aí